Amém, irmãos, pais? O texto que eu vou ler hoje está lá em Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, todos aqui, eu tenho certeza, que já leram essa passagem. É uma cura que o Senhor Jesus faz em duas etapas. Primeiro ele passa um cuspe no olho do cego, o cego vê umas coisas ali, e depois ele vai e refaz aquilo ali, e ele volta a ter uma visão clara das coisas. E é interessante essa passagem, né? Parece que, quando a gente lê isso, parece que Jesus curou aquele cara, não foi perfeito, né? Ele curou assim, faltou alguma coisa, aí ele foi lá e completou. Com certeza o Senhor Jesus está querendo mostrar algo aqui, que nem os apóstolos, e nem aquela população de Bethsaida ali entendeu. Sabe quem que ia entender? A geração do fim, nós aqui. Hoje a gente já tem uma bagagem para entender o que o Senhor Jesus fez aqui, e eu vou revelar isso para vocês hoje, porque o Senhor me revelou. Eu quero chamar a atenção desse texto, ele acontece, esse texto só é relatado no Evangelho de Marcos, só no Evangelho de Marcos. Essa história é contada, você pode procurar depois, e aí você vai ver, você não vai encontrar ela em outro Evangelho. É só no Evangelho de Marcos. E para a gente entender essa história, a gente não pode simplesmente ler Marcos, capítulo 8, dos versos de 22 ao 26, que é o relato dessa história. Não dá para ser só isso. A gente tem que ir no contexto. A gente tem que ler o contexto para entender o que o Senhor Jesus estava querendo falar aqui. Então a gente não vai começar a ler, primeiro, Marcos 8, de 22 a 26. A gente vai ter que subir um pouquinho antes. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e vamos ler os versos de 14 a 21. E prestem atenção para vocês entenderem a mensagem, senão vocês vão continuar achando que Jesus fez em duas etapas incompletas. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo, senão um só pão. Preveniu Jesus, dizendo, vou dar uma pausa aqui, porque eu tenho que buscar um pouquinho antes o que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo. Jesus estava no meio dos fariseus, e os fariseus estavam pedindo para ele um sinal de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E Jesus fala, para vocês, uma geração incrédula, hipócrita, eu vou deixar só o sinal de Jonas. Quem lê, entenda. Vá nos profetas, vai ver lá o que Jonas fez, e é o sinal que eu vou deixar para vocês. E nos outros evangelhos, ele explica o que é o sinal de Jonas. Que ele passaria, como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe, ele ficaria no ventre da terra. Ele estava falando da morte e da ressurreição dele, que ele ia ficar lá três dias e três noites no seio da terra. Esse é o sinal que eu vou deixar para vocês. E quem quiser que entenda, ele estava falando isso. Ele estava saindo desse contexto para entrar agora, nesse contexto de Marcos 8, de 14 e 21. Ele estava com isso na cabeça, falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, o povo que andava com ele ali, cercando ele, que, olha só, vigiem a respeito do fermento dos fariseus. Eles são incrédulos, eles são duros de coração. Eles não conseguem discernir que eu sou o Messias. Eles têm dureza no coração deles. Não sejam iguais a eles. Cuidado com o fermento deles. Essa era a preocupação que estava no coração de Jesus e ele estava chamando a atenção aqui dos apóstolos e dos discípulos. Só que os caras estavam preocupados com o pão. foi aqui, nesse contexto também, imediato, que Jesus fez a segunda multiplicação de pães e peixes. Ele estava acabando de sair desse contexto. Eles estavam acabando de sair desse contexto. E aí os caras estavam ali com um pãozinho só na mão do que sobrou e carregando com eles e Jesus estava conduzindo-os para entrarem num barco e atravessarem um rio e para irem para Bethsaida, onde ia acontecer esse episódio do cego. E aí ele estava falando assim para eles. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e no barco não tinha consigo, senão um só. Preveniu-vos Jesus dizendo, olha o que Jesus estava falando. Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Um contexto anterior ao qual eles estavam vendo ali que os caras pediram uma prova para Jesus e Jesus não deu prova nenhuma para eles. Jesus estava com isso no coração, entrando no barquinho e indo para Bethsaida enquanto os apóstolos estavam contando pão, preocupados com a comida. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar pão e sobrar coisa para caramba e eles estavam preocupados ainda com pão. Olha só a cabeça dos caras. Aí Jesus vede, guardai-vos o fermento dos fariseus e de Herodes e eles discorriam, os apóstolos discorriam entre si, é que não temos pão. Eles não estão prestando atenção no que o mestre está falando. A preocupação do mestre era com o fermento dos fariseus e Herodes e eles estavam preocupados com pão. Não tem pão. Jesus percebendo lhes perguntou por que discorreis sobre não ter dispão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Vocês não viram o que eu acabei de fazer há um pouquinho de tempo atrás? Tendes o coração endurecido? Vocês ainda não compreenderam que eu sou capaz de pegar esse pão de novo e multiplicar ele várias vezes se eu quiser? Vocês ainda não entenderam isso, não entrou na cabeça. Vocês estão preocupados com isso? Estou falando de coisas muito mais sérias que endurecem o coração de vocês e vocês estão preocupados com pão que eu já fiz na frente de vocês virar cestos e cestos de pão. Vocês estão igual vigia, vocês estão igual Herodes, igual os fariseus, duros de coração. Vocês não estão conseguindo discernir as coisas. Presta atenção agora. tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais de quando partir os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam sete. Aos que lhe disse Jesus não compreenderam não compreenderam ainda que eu sou o filho de Deus que eu não vou deixar faltar? Vocês ainda não compreenderam? Vocês têm olhos e não veem? Vocês são iguais a um cego. Essa é a conexão, irmãos. Por isso que eu trouxe o contexto imediato desse texto porque Jesus ele não curou esse cara em duas etapas e ele não fez aquele cenário ali de passar cuspe no olho porque Jesus não precisava disso. Jesus simplesmente falava levanta e anda. Acabou. Ele não precisava passar óleo ungido, não precisava passar vassourinha profética, não precisava nada disso. Ele simplesmente lançava a palavra de ordem e o milagre acontecia. Lázaro, sai! Levantou o morto. Não foi assim? Por que que ele criou esse cenário todo? Por que que ele fez isso em duas etapas? Ele está querendo dar uma lição nesses homens que estavam com ele que inclusive eram seus apóstolos e muitos discípulos que estavam ali juntos porque esses homens também eram igual a esse cego. Tinham olhos e não viam. Por mais que Jesus manifestasse os milagres do mundo vidouro na frente deles eles tinham olhos e não viam. Esse cego ele era cego Jesus é incrível irmãos Jesus ele é mestre e o mestre ele usa exemplos para ensinar Jesus ele pegava aquele cara cego ali e usava ele como exemplo para ensinar uma lição para os seus apóstolos para vocês qual é a diferença de vocês para ele? Para esse cara aqui? Nenhuma nenhuma porque você ele é cego tem olho tem olho na cara e não vê e vocês são iguais a eles porque eu manifesto o poder do mundo vidouro para vocês e vocês não tem olhos para ver e aí a gente vai daqui a pouco essa ideia todinha vai fechar na cabeça de vocês então o senhor Jesus ele cria esse cenário ele atravessa para Bethsaida e Bethsaida você sabe o que significa a palavra Bethsaida? Casa do peixe sabe aonde quem vivia nessa cidade? Pedro, Tiago e João foi ali que Jesus encontrou os três e chamou para ser apóstolo chamou para acompanhar inclusive eles estavam pescando no bar da Galiléia ali aonde é Bethsaida ali era um lugar aonde tinham peixes você lembra que Jesus falou para Pedro e para eu vou ensinar você a ser pescador de homens e ali ele faz uma alusão uma associação de homens com peixes e ele precisou voltar em Bethsaida porque ali tinham muitos peixes qual o melhor lugar para se pescar? na casa do peixe então não é quem é pescador sabe onde tem peixe é que vai dar peixe ele foi na casa do peixe porque ali tinham peixes ainda para serem pescados por isso que Jesus foi para lá e aí tudo bem vamos lá Jesus vamos lá agora para o texto principal Marcos 8 de 22 a 26 e aí vocês vão entender agora o que vai acontecer aqui então chegaram a Bethsaida eles atravessaram aconteceu todo esse contexto ali do pão ele exortar eles a respeito do pão dizer que eles estavam cegos e não viam quem era Jesus e agora vai chegar a hora do ensinamento a hora de Jesus mostrar na prática da cura uma lição para eles e uma lição para nós também então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego veio um cego pegaram o cego e levaram para Jesus já sabiam que Jesus era o cara que curava que fazia milagres tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia Bethsaida era um lugar de extrema incredulidade igual Carfanaum Carfanaum era do lado de cá Bethsaida era do lado de lá e tinha o mar da Galileia no meio e era um lugar de extrema incredulidade então Jesus muitas vezes ele pegava e levava a parte para fazer o milagre então essa era a razão dele ter pego o cara a parte obviamente quem está contando essa história Marcos ele presenciou a cena por isso ele está contando como é que ele vai contar se ele não viu e Marcos viu Marcos eu garanto que estava lá e outros apóstolos outros discípulos com certeza acompanharam Jesus porque todas as curas de Jesus todas as andanças de Jesus quando chegavam tentavam chegar perto dele os apóstolos os discípulos meio que eram seguranças dele não deixavam chegar muito perto assim também foi no Getsemane quando ele foi capturado o que Pedro fez? voou na orelha do cara e ripou a orelha dele não foi? as pessoas não chegavam com tanta facilidade perto de Jesus porque os homens estavam ali e todos eles sabiam que muitos fariseus queriam pegar Jesus e matar como não era a hora ele escapava porque os homens que estavam com ele providenciavam o escape certamente Jesus não estava sozinho aqui quando ele levou a parte esse homem alguns foram com ele Marcos eu tenho certeza que estava junto então trouxeram o cego rogando-lhe que ele tocasse falando para Jesus tocar nele Jesus tomando o cego pela mão levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e aí os apóstolos já começaram a olhar assim ficar olhando pô o que ele está fazendo está cuspindo na mão se coloca na cena irmão você está acostumado a andar com Jesus lá pela Judéia já viram e curaram de tudo que é forma mas pegar cuspe e passar na mão é a primeira vez que ele está fazendo isso o que o senhor está fazendo ali vamos prestar atenção ali está cuspinho na mão aí cospe na mão bota saliva nos olhos e põe as mãos e pergunta veis alguma coisa? aí o cego responde para ele este recobrando a vista respondeu vejo os homens porque como árvores os vejo andando você imagina agora os apóstolos ali e falam o cara o que está acontecendo aqui o cara está vendo árvore andando homem igual árvore vocês já fizeram essa pergunta alguma vez ou vocês acreditavam mesmo que Jesus não curou o cara direito e a primeira impressão que dá é essa mesmo você lê o texto sem contexto mas você não pode esquecer do que a gente leu antes lembra que Jesus vai dar uma lição neles aqui esse cara é cego tem olhos e não vê e Jesus a princípio passando saliva do seu corpo unge os olhos dele e ele vê homens andando como árvores aos olhos naturais parece uma coisa maluca um absurdo o cara Jesus esculhambou a visão do cara o cara está vendo árvore andando mas não é isso que está acontecendo Jesus ele amplificou a visão do cara o cara estava vendo o mundo espiritual ele estava vendo como Deus vê os homens e eu vou provar isso para vocês Jesus ele estava mostrando assim o que eu estou fazendo com ele aqui agora é o que eu faço com vocês o tempo todo eu trago à tona os poderes do mundo vindouro vocês tem olhos mas os seus olhos são iguais desse cego vocês não conseguem enxergar o mundo vindouro quando eu apresento isso para vocês só que os caras na hora também continuam sem entender nada só que a gente vai entender agora porque agora a gente tem a revelação disso e vocês vão ver que Jesus ele está mostrando ele está abrindo o mundo espiritual a visão do mundo espiritual para esse cego e esse cego vê homens como árvores andando e aí se você for buscar o contexto ele fala lá em cima vocês tem olhos e não veem esse cara é a mesma coisa e aí Jesus está mostrando o mundo espiritual para ele vejo homens porque como árvores os vejo andando então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou estabelecido e tudo distinguia de modo perfeito começou a ver naturalmente de novo engraçado que esse cara não era cego de nascença todo mundo prestou atenção porque ele não era cego de nascença ele viu homens como árvore como é que ele sabe o que é árvore se ele é cego de nascença ele não sabe o que é uma árvore então ele já viu uma árvore na frente dele e ele ficou cego no decorrer da sua vida então ele sabia discernir uma árvore obviamente ele viu uma árvore no decorrer da sua vida então ele recobrou a visão então ele viu homens como árvore aí depois Jesus vai passa a mão lá de novo e ele começa a discernir ter uma visão natural que o texto chama de perfeito e mandou-lhe Jesus embora pra casa recomendando-lhe não entres na aldeia não vá lá pra Bethsaida de novo lá que só tem crédula lá mas o fato é esse homem viu homens como árvores e aí a pergunta aqui não quer calar Jesus curou de modo imperfeito não como todos nós sabemos o Senhor Jesus não faz nada por acaso toda essa preparação de levar o cego de levar o cego a um local a parte e passar a sua saliva em seus olhos foi para chamar a atenção dos seus apóstolos e seus discípulos que estavam na cena com ele o Senhor Jesus queria que eles entendessem através desse milagre que aquele cego que tinha olhos mas não via foi lhe revelado abertamente após Jesus ter passado saliva em seus olhos o mundo espiritual um insight do reino vindouro uma visão de como Deus trata os homens no mundo espiritual exatamente como o Senhor Jesus vinha fazendo e mostrando para eles para os discípulos mas eles cegos não viam e agora a gente vai partir para a prova de que é como Deus vê os homens no mundo espiritual homens como árvores igual a mundo espiritual é isso que eu quero que vocês entendam hoje homens como árvores igual a mundo espiritual 1 Timóteo capítulo 3 verso 6 o apóstolo Paulo usa essa expressão somente essa vez na Bíblia você pode procurar a Bíblia inteira você vai achar essa expressão aqui em 1 Timóteo capítulo 3 verso 6 e Paulo fala assim não seja não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo ele está dizendo aqui não seja novo convertido quando a gente aprende o que é neófito? novo convertido não é isso? mas a palavra neófito não é novo convertido a palavra no grego neófito é nova planta nova planta não seja uma nova planta já está começando a ligar aí as coisas? então quando você nasce de novo em Cristo Jesus você se torna uma nova planta um neófito uma nova planta quando você nasce em Cristo Jesus você é enxertado aonde? na videira a videira é o que? uma árvore uma planta você não é enxertado numa planta? está começando a entender? neófito nova planta uma nova planta ela precisa de que? para crescer a água não é água nova planta necessita de água para crescer e viver e o que é a água na Bíblia? a palavra a palavra então o neófito precisa de água o neófito precisa da palavra para deixar de ser neófito e virar uma árvore madura quando Deus ele olha para o indivíduo o servo dele ele vê como uma árvore quando ele olha para o corpo ele nos vê como ramos de uma videira enxertados de uma videira está entendendo? mas você não deixa de ser uma planta sozinho uma árvore em corpo um ramo de uma videira as duas testemunhas são duas oliveiras amenorar essa amenorar aqui é aquela sarça ardente que Moisés estava na frente dele isso aqui é a árvore da vida é o símbolo da igreja amenorar é uma planta a igreja é uma árvore você está entendendo o que está acontecendo aqui em Marcos 8 Jesus ele abre o mundo espiritual e aquele cara vê homens como árvores homens que viviam em Bethsaida que eram potenciais árvores que podiam ser potenciais árvores potenciais servos de Deus ele estava vendo isso estava vendo o mundo espiritual homens que virariam árvores e que seriam prósperos no reino de Deus é isso que Jesus está mostrando para eles ali vou provar Jeremias capítulo 17 verso 7 verso 8 aí você vai olhar para esse texto hoje irmãos nós somos árvores nós somos árvores nós estamos enxertados na videira nós temos que exercer hoje os poderes já temos em nós os poderes do mundo vindouro ou não temos você não pode manifestar cura você não pode profetizar você não pode lançar uma palavra e abençoar sim você não está trazendo os poderes do mundo vindouro para cá Paulo fala sobre isso então nós podemos fazer isso Deus nos vê como árvore mas ainda não se manifestou em plenitude aquilo que haveremos de ser mas vai se manifestar e você vai ver aqui a prova disso Jeremias capítulo 17 7, 8 diz assim bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantada junto as águas para quê? para crescer para deixar de ser neófito e virar uma árvore madura plantado junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar em qualquer circunstância a árvore tem que dar fruto foi o que o pastor Igor falou aqui é preciso que a árvore dê porque uma árvore plantada num ribeiro enxertada numa videira ela tem que dar fruto tem que dar e tem que dar fruto bom isso é uma árvore a árvore tem que dar fruto e em qualquer tempo pode ter sequidão pode estar dentro de uma garagem aqui com meia dúzia de pessoas ou pode estar em um templo com 600 pessoas não interessa tem que dar fruto não interessa a adversidade e a forma como é ela não liga pra isso porque a seiva que tá nela parte de uma videira ela tá plantada na beira de um rio de um rio que flui de um trono vocês vão ver isso já já ela tá plantada na beira de um rio e esse rio é o espírito de Deus então ela não tem como ela não dar fruto árvore boa dá fruto bom Mateus 7 17 a 20 semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá frutos ruins a árvore boa não pode dar frutos ruins a árvore ruim pode dar frutos bons toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão então a árvore tem que dar a árvore vai ser plantada lá no ribeiro na orla do ribeiro ali vai crescer ali ela tem que dar bom fruto mas ela pode dar mau fruto pode não pode quantos cristãos você conhece que tá enxertado na videira e dá péssimos testemunhos deixou de ser árvore irmão quando você recebe a seiva que vem da videira você é uma árvore você é um neófito que tá se transformando numa árvore madura o fruto que você vai dar são os seus atos de justiça sim ou não e Deus tem a ver com isso não é você que tem a ver com isso Deus já te deu o espírito dele já te enxertou na videira e te deu todos os recursos pra você dar bons frutos se você dá mau fruto a escolha é de Deus ou é sua é sua você é responsável pelo fruto que você vai dar irmão não é Deus não não bota a culpa em Deus e ele fala se você der mau fruto você vai ser cortado simples e o que dá bom fruto vai ser podado pra que dê mais cortado é a segunda morte podado dói você imagina a plantinha sendo podada dói quantos de nós não somos podados irmão por Deus e o que ele espera de nós quando nós somos podados que nós demos o que mais frutos não é só os mesmos frutos é mais frutos você vê que é na luta que você produz é construindo é sendo podado é sendo trabalhado que você vai dar mais fruto João capítulo 15 verso de 1 a 3 ele fala eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado você está vendo aqui que existe uma diferença entre cortar e podar podar faz a árvore florescer e dar mais frutos cortar é para ser lançado fora e queimado está vendo mas não deixa todo mundo ser árvore porque a partir do momento que você é um neófito uma nova planta você está vivendo dentro dos poderes do mundo vindouro você já está manifestando os poderes do reino em você e Deus não te olha mais como um ser humano normal como um homem natural e sim como uma árvore porque você está associado ao mundo espiritual as boas obras que são os atos de justiça dos santos nos conferem a árvore da vida ainda tem a árvore da vida é uma árvore o que é a árvore da vida é o sinônimo da eternidade é espiritual a árvore da vida é você já viu a árvore da vida mas ela não existe existe ela está onde no paraíso de Deus lá no céu não está é espiritual por isso que é a árvore da vida você está vendo que a árvore está tudo a ver com o mundo espiritual olha o que está dito aqui o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas sabe o é ou seja o fruto de um justo é a eternidade e o sábio ganha almas esse é o fruto bom ganhar almas esse é o bom fruto que confere a eternidade aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus todas essas bênçãos são espirituais irmão e elas vão se cumprir nas nossas vidas mas está falando de árvores o que eu quero mostrar aqui para vocês é a relação de árvore com o mundo espiritual para vocês entenderem o que Jesus estava fazendo com aquele cego lá na presença no testemunho de todos aqueles homens ali que estavam com ele seus apóstolos e essa profecia irmãos de o homem como hoje a gente está vivendo um estágio de árvore que ainda vai ser pleno quando Jesus voltar nos tornaremos o que haveremos de ser de verdade receberemos o nosso corpo glorioso e aí realmente nos tornaremos árvores você vai ver que isso está profetizado em Ezequiel em Ezequiel 17 no capítulo 17 no versos 22 e 24 eu vou mostrar aqui uma profecia que Deus está mostrando entregando ao profeta Ezequiel e que ela só vai se cumprir em Ezequiel no capítulo 47 quando o milênio estiver estabelecido e tu vai ver árvore o tempo todo aqui árvore, árvore, árvore árvore, árvore então vamos lá são duas águias e uma videira a videira é Israel e as duas águias uma é Nabucodonosor e a outra é o rei Ezequias e todo esse contexto aqui é no período em que o rei da Babilônia que é a primeira águia vai no cedro que é uma árvore ele vai lá no cedro essa águia arranca os ramos mais frondosos do cedro essa águia vai lá e arranca e leva para um lugar distante qual é a tradução disso? Nabucodonosor ele invade Israel o reino do sul Judá leva os reis e os príncipes e bota cativo na Babilônia isso aí é a tradução do enigma mas ele não deixa Deus não deixa a figueira a videira secar porque o rei Ezequias era um rei que Nabucodonosor se aliançou com ele e deixou ele ficar em Judá ele é da linhagem da Vítica ele era da tribo de Judá ele deixou ele lá submisso a Nabucodonosor para humilhar realmente o povo do sul Deus que fez isso lembra que quem já estudou as duas casas de Israel sabe que quem dividiu o reino foi Deus Deus quis e dividiu o reino foi Deus quem quis então ele está aqui levando o povo do sul a casa de Judá para o cativeiro babilônico mas deixou em Judá assim como ele prometeu Jacó prometeu a Judá que de Siló não sairia o cedro até que Jesus viesse que não deixaria o sul sem rei da linhagem de Judá Deus prometeu que isso jamais aconteceria até que Jesus viesse o último rei de Judá que pisou na terra foi Jesus depois dali não teve mais reino em Judá então Deus não poderia ir contra a sua própria palavra então ele deixou lá o rei Ezequias e fez o Nabucodonosor se aliançar com ele e ele se aliançar com o Nabucodonosor e aí o que acontece nessa história aqui o rei Ezequias ele trai Nabucodonosor ele vai ele é a segunda águia que pega os ramos do cedro e leva para o Egito é onde sempre Israel ia se refugiar nos braços lá do faraó sempre quis voltar para o faraó sempre foi assim e aí Deus não se agrada disso Deus faz e pune o rei Ezequias e fala que essa águia que fez isso ela seria levada para a Babilônia e lá ela morreria e foi o que aconteceu com o rei Ezequias ele foi morto dentro da Babilônia ele traiu a aliança que ele fez com o Nabucodonosor foi Deus que incitou essa aliança ele traiu Nabucodonosor e Deus o puniu e aí parece que Judá está perdido e aí você imagina o profeta a vida do profeta nunca foi fácil ele que tinha que entregar isso para o rei Ezequias e acabou Ezequias Deus deixou Ezequias lá para realmente para não tirar de lá de Jael um reino de Judá esse cara trai Deus mesmo arranca ele de lá leva ele para a Babilônia assim como foi profetizado ele morre lá todo mundo já deve ter lido a história de como ele morre e os exércitos de faraó que vieram ajudá-lo também todos pereceram e Deus mesmo que acabou com eles e aí Deus usa o profeta Ezequiel para dar uma profecia de esperança para o reino de Judá e aí essa esperança é que eu vou ler agora em Ezequiel 17 no verso 22 e 24 é daqui e esse texto é uma profecia porque vai se cumprir no milênio vocês vão ver Ezequiel 17 22 e 24 assim diz o Senhor Deus também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos cortarei o renovo você já está começando a identificar quem é não? quem é? Jesus Cristo eu mesmo seus ramos e cortarei o renovo mas tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime que monte alto e sublime é esse? Sião onde está Jerusalém onde Jesus vai reinar no monte alto de Jael o plantarei e produzirá ramos Jesus veio na sua primeira vinda foi plantado lá mesmo no alto monte de Sião ele foi pra lá ele morreu lá também mas lá ele possibilitou que nós viéssemos a ser esses ramos não foi? nós não somos os ramos da videira? o que eu quero sempre mostrar é que tudo que está relacionado à parte espiritual fala de planta aí ele fala aqui o plantarei e produzirá ramos dará frutos e se fará cedro excelente Cristo e a igreja e isso transcende os tempos até entrar no milênio sempre vai ser assim esse cedro e seus ramos hoje a gente vive isso em parte mas vamos viver em plenitude quando ele voltar na segunda vinda dele dará frutos e se fará cedro excelente debaixo dele aí essa visão já é tudo pro milênio debaixo desse cedro com esses ramos frondosos debaixo dele habitarão animais de toda sorte e a sombra dos seus ramos se aliarão aves de toda espécie saberão todas as árvores do campo que eu o senhor abati a árvore alta e elevei a baixa sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca eu o senhor disse e o fiz o que você entendeu nesse texto? nada o que Deus está dizendo aqui pro profeta? que ele vai pegar da mesma forma que Nabucodonosor acabou com a linhagem davídica e levou pra Babilônia e depois Ezequias morreu lá e acabou ali ele vai fazer da linhagem davídica vir um novo rei do mesmo cedro ele vai pegar um renovo o mesmo cedro que eram os reis antigos de Jael ele vai pegar desse mesmo cedro dessa mesma linhagem do rebento de Jessé ele vai pegar um cedro novo mais frondoso que as águias pegaram e vai plantar no alto monte de Jerusalém e de lá esse cedro vai dar frutos vai dar ramos é Cristo e a igreja e aí as aves os passarinhos e tudo que há vão se esconder debaixo dessas aves essas são as nações do milênio que vão nós estamos ali servindo a eles eles estão se escondendo debaixo de nós é uma linguagem espiritual metafórica pra falar do reino de reis e sacerdotes no milênio ele está usando essa figura de linguagem pra falar disso todo mundo está entendendo todas as árvores saberão que eu sou o senhor abati a árvore alta quem era a árvore alta? o diabo ele era a árvore alta abati a árvore alta e elevei a baixa quem era a baixa? Jesus Jesus não se fez o mais servo de todos irmão? ele não se humilhou ele não usou nem como usufação ser igual a Deus ele era a árvore baixa a alta queria ser maior do que Deus e o que Deus fez? ele tombou a árvore alta e verde exuberante que era Satanás o anjo de luz derrubou ele e levantou dentre os mortos a árvore baixa que era Jesus elevei a baixa sequei a árvore verde que era bonita e fiz reverdecer a seca eu o senhor disse e o fiz ou seja peguei Jesus tirei do mundo dos mortos replantei ele no monte Sião e ele reverdeceu cheio de ramos frondosos que é a sua igreja você está vendo a visão espiritual? por que eu estou falando isso irmãos? para vocês entenderem o que aquele cego viu que muita gente diz que foi uma cura imperfeita de Jesus e não foi Jesus deu uma visão além do alcance para aquele cara e é só juntando os textos que você vai entender essa charada e qual é o cumprimento profético disso? irmãos o cumprimento profético disso está no próprio livro de Ezequiel aí você vai abrir lá em Ezequiel no capítulo 47 você vai ver tudo isso que eu acabei de ler como profecia que se cumpriu também em parte nessa época aqui e se cumpre em parte no nosso tempo que a gente está vivendo se cumprindo cabalmente em Ezequiel 47 os versos de 6 a 12 e diz assim a palavra esse é o cumprimento dessa profecia que foi dada a Ezequiel no capítulo 17 e me disse viste isso filho do homem então me levou e me tornou a trazer a margem do rio tendo eu voltado eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores olha só o que aconteceu antes desse contexto aqui o profeta foi levado para aquele rio que tinha 7 mil côvados lembra que o profeta se afogou dentro desse rio lembra disso esse rio a nascente dele era a sala do trono ele saia de dentro do trono de Deus esse rio saiu de dentro do trono de Deus saiu de dentro do santuário e foi passando pela terra de Jerusalém toda a terra da Judéia e foi para lá no mar morto e trouxe vida para o mar morto esse rio aqui é o rio de 7 mil côvados aí depois que ele passou por essa visão o profeta Ezequiel o anjo trouxe ele de volta para a beira do rio e começou a mostrar outras coisas para ele agora na margem do rio não mais dentro do rio na margem do rio aí ele fala assim então me levou e me tornou a trazer a margem do rio tendo eu voltado eis que a margem do rio havia grande abundância de que? de árvores de um lado e de outro então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis hoje não é saudável mas vai ficar saudável toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio e haverá muitíssimo peixe aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio junto a ele se acharão pescadores desde em Gede até em Glaim haverá lugar para se estender em redes o seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande em multidão excessiva o peixe vai ser grande em grande quantidade mas os seus charcos os seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para o sal junto ao rio as ribanceiras de um lado de outro lado nascerão toda sorte de que árvore que dá fruto para se comer não se fornecerá a sua folha nem faltará o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário e seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio isso aqui é literal e espiritual quem são essas árvores? nós por que que eu digo que essas árvores somos nós? por causa dessa frase aqui porque as suas águas saem as águas que saem que estão nas árvores saem do santuário de Deus a gente está plantado igual o texto que a gente leu no salmo leu em Jeremias nós estamos plantados na beira desse rio que sai do trono de Deus e a água que nos hidrata é a água do espírito que sai do trono e no milênio isso vai acontecer vai continuar acontecendo porque nós temos o espírito de Deus e temos a glorificação dos nossos corpos e todas as árvores todos os animais enxame de abelhos os peixes vão estar tudo ao nosso redor ali igual Ezequiel no capítulo 17 quando Ezequiel falou que debaixo do cedro e dos seus ramos frondosos todas as aves e todos os animais que voavam iam se aninhar ali e isso está isso vai ser literal porque isso vai acontecer realmente no milênio mas é espiritual falando de Cristo igreja e as nações da terra entenderam? entenderam o que que Deus está mostrando aqui? o que que aquele cego viu? então qual é a conclusão? o Senhor Jesus através de um cenário todo especial e de uma atitude inusitada que chamara a atenção de todos nós na cura desse cego para nos mostrar que somos árvores plantadas por Deus no seu filho para dar bons frutos hoje e eternamente e que nós tenhamos olhos para ver amém? era essa a palavra que eu queria trazer para vocês vocês entenderam irmãos? entenderam a revelação a cura do cego? vocês entenderam a educação irmãos? então até a próxima se inscreve no canal compartilhe o vídeo um abraço e aí